Olá meninas, bom, hoje eu vou gravar pra vocês a tag espelho, espelho de meu que eu vi bastante meninas respondendo essa tag, aí eu decidi responder também Vamos começar? Primeira pergunta, você gosta do seu nome ou mudaria? Ah, eu gosto bastante do meu nome, mas eu também gosto de vários outros nomes, mas eu acho bastante, mas eu acho bonito o meu nome, tem um significado bem forte, eu acho que eu não mudaria o meu nome não, eu gosto dele. Segunda pergunta, você gostaria de ser mais velha ou mais nova? Ah, eu acho que eu gosto da minha idade Ah, não, nenhum dos dois, eu gosto da minha idade Terceira pergunta, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Gente, eu sou loira escura, eu gosto do meu cabelo, gosto muito do meu jeito, mas eu acho muito lindo, pessoas ruivas, eu acho que eu gostaria também de ter nascido ruiva Quinta pergunta, seu cabelo é natural ou tingido? Natural, assim, há um tempinho eu fiz umas mexinhas bem, quase nada assim loira, mas ele é praticamente natural Sexta pergunta, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu acho que pro meu tamanho, pra minha idade, meu tamanho não tá muito bom Eu não gostaria de ser nenhum dos dois Sétima pergunta, você gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Gente, eu ainda tenho 12 anos Eu gostaria de ser mais magra, sinceramente Oitava pergunta Você é mais menininha ou mais desencanada? Olha, pra algumas coisas eu sou mais menininha Mas pra algumas coisas eu sou bem desencanada Mas eu acho que eu sou mais menininha mesmo Nona pergunta Você prefere calça jeans ou short jeans? Short, com certeza short Eu gosto até de calça jeans Antes eu não gostava, mas agora eu tô começando a gostar Mas eu ainda prefiro short Décima pergunta Vestido ou saia? Vestido, eu gosto mais de vestido mesmo Próxima pergunta Macacão ou jardineira? Acho que macacão Acho que macacão Próxima pergunta Prefere usar sapatilhas Sapatilhas e saldos Ou tênis e chinelos? Olha Eu nunca uso salto Então eu acho que eu prefiro sapatilha E eu não gosto muito de tênis Na verdade eu não gosto de tênis Então eu prefiro chinelo Mas se for Acho que é sapatilha mesmo Próxima pergunta Você compra mais produtos de maquiagem, cosméticos ou roupas e acessórios? Roupas e acessórios, com certeza Próxima pergunta Vocês se arrumam mais para o dia Tarde ou noite Eu me arrumo para todos Independente Do Se é tarde, noite ou dia Se eu for sair eu me arrumo Tá E mesmo Sei lá Para os três Próxima pergunta Qual celebridade você gostaria de ser? Eu acho que eu gostaria de ser Demo Novato Que ela é muito linda Ela canta super bem E ela pode pintar o cabelo de qualquer cor Raspar o cabelo de um lado assim Eu acho que Ela é muito estilosa Eu acho que eu gostaria de ser Demo Novato Próxima pergunta E última Se definem três palavras Louca Amiga E Sincera? Não sei Bom, meninos Então essa foi a tag Espero que vocês tenham gostado Beijos E se inscrevam no meu canal Comentem aqui embaixo E cliquem em gostei Tchau 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 Tchau